Hoje vamos comer a verdadeira muqueca capixaba, o resto é peixada. Começamos a receita misturando a cebola, o tomate, talos de coentro, sal e pimenta. Temperamos também o peixe com sal, pimenta, alho e limão. Em uma panela de barro, colocamos o azeite e o colorau e em seguida metade dos legumes. Misturamos um pouco, colocamos o peixe e o restante dos legumes. Adicionamos mais um pouco de colorau, tampamos e deixamos cozinhar por uns 20 minutos. Finalizamos com coentro e alguns camarões que temperamos com sal e pimenta e demos um susto na frigideira. Então vamos novamente por mais uns dois minutinhos e me diz aí, vô, tá aprovado? Muitos vão ficar com água na boca.